O que eu já mostrei pra vocês em gigante A Glacium X Tipo Água, mas na verdade ela é tipo gelo A Flaron que eu tirei no pacotinho do box O Latios que eu troquei com o meu amigo Eu dei uma carta pra ele Que eu acho que foi o Dragonite Aí eu dei pra ele o... Mas aí ele trocou comigo Ele me deu... Ele, o Latios X O Invental X Tipo noturno O Latios ele é tipo dragão Agora a última de 170 Para irmos para 160 O Glalie X Alakazun X Que não tem ataque O Mauai Mauile, Mauai Mauile, Mauile Alguma coisa assim O Rupa E só faltam duas X Para a gente ir para as vezes da Marvel Pikachu X E a minha turbo A única turbo que eu tenho O Ben Weng Weng Turbo Agora vamos para as da Marvel Beleza galera Eu já peguei aqui as da Marvel E são essas daqui Primeiro eu tenho o Homem-Aranha Tem muitas cartas aqui Mas eu só vou mostrar uma metade Mas eu só vou mostrar uma metade Tem o Homem-Aranha Que é uma das lojas mais De cartas Ela está vendendo Eu acho O Battle Sins E Pokémon Se você quiser Vai lá Epicgame.com.br Homem de Ferro Agora Já que veio o Homem de Ferro Tony Stark Torre Stark Isso daqui é um ataque A Torpeira Mecânica Que galera Na época eu gostava mais Na época que eu colecionava isso Eu gostava mais Eu gostava mais do Homem-Aranha Só que hoje eu gosto mais do Flash O Voar Alto Que está o Nova Aqui Arrementida Arrementida Veloz Tem esse cara aqui Investida Estratégica Pegar ou Largar Zig Zag Ai meu Deus Impulso Impulsivo Roubante de Precisão Galera Se a câmera não focar Desculpa Acumular Poder Aqui ó Foca Outro Acumular Poder Energias Ocultas Energias Ocultas Energias Ocultas Treinamento Intenso Atirador Posicionado Galera Eu acho que esse vídeo Só vai ser dia 2 de janeiro Que vai ser amanhã Né Granada de Mão Granada de Mão de novo Missão Shield Movimentos Característicos Onde tem Onde Onda Boadas Projetivo Inspirado Treinamento Intenso Entrega Especial Olha só Isso é muito A Guerra Civil Guerra 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 Civil Outra Guerra Civil Só que diferente Galera Quem assistiu Guerra Civil Comenta aqui embaixo Veículo de combate Shield Caça 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 Aos Renegados Caça Aos Renegados Renegados Espera Não tem mais nenhum personagem Aqui Pronto Viúva Negra Outra Viúva Negra Só que diferente Não Não Já tem aqui Ossos Cruzados O Speedball Que eu não sei Que eu não faço ideia De quem é Mas é esse cara aqui Eu nem sei Eu não sei bem Que ele era da Marvel Suplício Outra Viúva Negra Com Mata Capa Ossos Cruzados Só que diferente E Só vou mostrar aí Se vocês querem Um vídeo completo De eu mostrando As cartas Comenta aí Nos comentários Espera aí Bom galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Se você gostou Não esquece de deixar O seu like Meus caras Cacarotos e minhas Cacarotas Sempre deixa um like E se inscreve no canal Se você não for inscrito Se não for Junta a nossa turma Dos meus cacarotos E se você for Um inscrito fiel Você é um Super Sayajin Deus Você é o nosso Super Sayajin E faz parte Se você faz parte Por favor Já deixa seu like Pra você marcar Nos seus favoritos Porque o Youtube Não está notificando Os meus vídeos Quantos vídeos De youtubers Quantos meus vídeos Mas os meus vídeos No Youtube Não estão notificando Para as pessoas Mas então Por favor Se inscreve Embaixo Deixe seu like Compartilhe Um abraço Para vocês Feliz 2018 E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau